Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Nascenaria C&P. Hoje estamos aqui para gravar um vídeo um pouco diferente. Venho recebendo algumas perguntas, tanto no Youtube e às vezes no Instagram, sobre tupias. Vamos falar mais uma vez de tupias. Uma pergunta um pouco frequente sobre a pessoa talvez vai comprar sua primeira tupia, qual tupia comprar? Uma tupia laminadora ou uma tupia de coluna. A nossa tupia de coluna está acoplada aqui na bancadinha, eu não vou retirá-la porque eu não vou achar necessário. A gente não vai executar nenhum corte, nenhum raso com ela, então não acho necessário estar retirando. Vou deixar uma foto aí mais em cima com o modelo dela, tudo bem detalhado. é para quem quiser pesquisar sobre ela. É só uma tupiazinha de coluna já um pouco antiga né, uma Black & Decker, já faz uns 5 anos que eu possuo essa tupia. 1.200W de potência bem robusta, que tipo, eu hoje não tocaria, não veio a necessidade do trabalho que eu tenho que ir de substituí-la. Então, estou bem satisfeito com ela. Então, para responder mais ou menos a pergunta de quem tem essa dúvida, de qual tupia adquirir, vai depender muito da demanda do seu trabalho. Se você faz uns trabalhos mais profissionais, que você tem que abrir rasgos maiores, madeira mais dura, uma tupia que vai trabalhar muito, às vezes uma tupia que vai trabalhar quase o dia todo, você tem que executar rebaixos também em madeiras muito duras, em rebaixos muito profundos, aí eu te aconselharia, como eu fiz né, também, primeira tupia, tupia de coluna. Então, é uma tupia que faz um trabalho mais grosso né, uma tupia que faz um trabalho mais com as fresinhas um pouquinho maior né. Eu vou estar mostrando mais de perto aqui essa fresa que está até acolhada no tupia aqui. Como eu estou montando até janela, aproveitando o gancho, a gente está gravando esse vídeo. Então, se você vai abrir rasgos dessa natureza né, que tem cerca de um centímetro e meio de profundidade, fica um pouco pesado para estar fazendo com a tupia laminhadora. Então, usa-se a tupia de coluna, para você não forçar tanto a mais. Então, se você faz esse tipo de trabalho, eu optaria pela tupia de coluna né. Mas se você faz trabalho de acabamento né, como laminar, fazer rebaixo mais ou menos, desse tipo, desse canal aqui, dessa janela, tem cerca de uns 3 a 4 milímetros de profundidade. Se o seu trabalho for mais hobby, um trabalho mais leve, daqui a pouco eu vou estar mostrando algumas fresas e também está dando um toque aí para o tipo de fresa que você vai usar adequar a qual tupia. Isso vai ajudar a esclarecer qual tupia que você vai adquirir. Certo? Então, se você faz um rebaixo desse tipo, faz acabamento nas quinas né, você pode ver que essa janela aqui foi feito acabamento nessa quina aqui. Se for um serviço mais, para esse lado, se for um serviço mais leve, quem trabalha com pallet, por exemplo, a tupia iluminadora vai atender. Agora, se for um trabalho mais pesado, por exemplo, nessa janela mesmo, eu utilizo as duas tupias. Eu abro os rasgos para estar fazendo a emenda das réguas aqui com a alma, eu utilizo a tupia de comum, até na própria bancada, tanto que ela está até com a fresa de abertura de raso. Então, eu utilizo ela. E para o restante do acabamento, a gente utiliza a laminadora. Certo, pessoal? Então, essa aí é a primeira pergunta do nosso vídeo, esclarecendo. A tupia de coluna ou laminadora vai depender do tipo de trabalho que você executa ou pretende executar. As duas tupias são importantes. Se você puder possuir as duas, ótimo. Agora, se você tem que fazer uma opção, vai depender do tipo de trabalho que você vai executar. Ok? As duas são excelentes. Cada uma tem sua particularidade. Essa aqui tem leveza. Você consegue trabalhar com uma mão numa boa, depois já de um certo treino, né? Você consegue trabalhar com uma mão só. Você vira a peça, segura com a mão, trabalha com a outra. Essa aqui já não permite. Então, são coisas que você tem que saber distinguir o que você vai fazer para você decidir pela forma. Então, como eu havia falado sobre as fresas, eu tenho aqui algumas fresas, tenho outras ali, mas eu achei mais interessante a gente estar mostrando sobre essas. Bom, eu tenho uma outra fresa acoplada na tupia aqui, que é a que eu mais uso na tupia laminadora para abertura de rasgos. Então, eu tenho aqui uma fresa paralela com duas lâminas, né? Eu utilizo ela para esse tipo de trabalho que eu mostrei antes aqui, né? Para abertura desses rebaixos. Faço primeiro dois rasgos e depois faço o rebaixo. Eu gosto muito dessa tupia e trabalho muito com essa fresa. Mas, no entanto, eu tenho aqui fresas que, vou tentar explicar aqui a questão do uso, que não vai combinar legal com a tupia laminadora. Por exemplo, essa fresa é uma fresa quebra-quina. Eu utilizo também demais nessa tupia laminadora. Vai numa boa. Posso utilizá-la na tupia de coluna? Posso. Posso. Mas, na laminadora é show de bola. Utilizo bastante. Tem outra quebra-canto, bem maior, né? Eu uso para fazer muito arredondamento de cantos, para fazer travessas de cadeira ou de banqueta. Consigo utilizar na tupia laminadora? Consigo. Força a máquina? Força a máquina. Então, eu já utilizo, na maioria das vezes, a não ser que seja um corte pequeno, coisa rápida, às vezes eu utilizo nessa aqui. Mas, essa fresa eu já utilizo mais nessa tupia. Assim como essa outra. É uma fresa exagerada para tupia laminadora. Então, já vai combinar mais com a tupia de coluna. Essa aqui é uma fresa de acabamento. A gente usa aqui para dar acabamento em topo. Para laminar. Utilizo na tupia de laminadora? Numa boa. Tranquilamente. Sem problema nenhum. Posso utilizar na de coluna? Também. Mas, ela dá mais certo com essa tupia aqui em laminadora. Agora, uma outra fresa. Olha o tamanho disso aqui. São sete centímetros de corte. Vou utilizar na tupia laminadora? É um pouco desajeitado. Então, vai depender muito do que você vai fazer para você estar fazendo as suas escolhas. Certinho, pessoal? Essa, para terminar essa fase de explicação. Essa fresa aqui. A serrinha. O pessoal fala muito. Eu utilizo aqui no mercenari muito para fazer encaixe. Fazer junção de talas. Consigo utilizar na tupia laminadora? Consigo. Mas, fica um pouco perigoso e muito pesado para a máquina. Então, mais ou menos, dá para você distinguir qual tupia que você vai adquirir. Certinho, pessoal? Dando continuação aqui. Pudendo nos ajudar. Deixando o like. Recomendando o vídeo para o seu amigo que está com essa dúvida. Compartilhando nos grupos. Para quem ainda não sabe bem qual tupia vai comprar. Se puder se inscrever no canal e dar o apoio para a gente. A gente vai ficar muito agradecido. Então, dando continuidade aqui. Outra pergunta muito frequente. Até mais de qual tupia comprar coluna ou laminadora. É 3709 da Makita ou Bosch GKF 550. Muita gente me pergunta qual tupia comprar. Bom, um dia eu fiz a opção pela Makita. Mas eu vou explicar porque eu optei pela Makita. Resumindo que a Bosch é uma excelente tupia. Não perde em nada para essa aqui. É uma questão de gosto. Eu diria. Valores estão muito semelhantes. Potência das máquinas é muito semelhante. Makita tem 530 watts e a Bosch 550 watts. Mas são pequenos detalhes que vão mudar a sua escolha. No meu caso, eu fiz essa opção na época. É justamente por causa da base. A regulagem de profundidade da Makita é melhor. Funciona. A regulagem de profundidade da Bosch, apesar de ser atolicídico, não funciona bem. Conheço muita gente que comprou a tupia da Bosch e depois comprou essa base aqui da Makita para utilizar a tupia da Bosch. Funciona perfeitamente bem também. São intercambiados. Daqui a pouco eu não tenho a tupia da Bosch na mão. Eu vou deixar uma foto dela no cantinho especificando a primeira vantagem que eu acho. Aliás, a vantagem que eu acho que a Bosch tem sobre essa tupia aqui. Justamente, também vou deixar uma foto ilustrando em cima, circulado. Justamente a vantagem da Bosch sobre a Makita, na minha opinião, é botão liga e desliga. Na minha opinião, o posicionamento botão liga e desliga da Makita é ruim. Apesar de que, mesmo assim, eu tenha comprado ela, eu acho que a Makita poderia ter feito melhor. Então, eu acho que a vantagem da GKF da Bosch sobre essa máquina é o botão liga e desliga. Você consegue, mesmo com uma mão só, ligar e desligar a tupia. O que eu não consigo com essa máquina aqui. Eu tenho que pegar a máquina, tirar de onde eu esteja usando no momento para fazer o liga e desliga. Muito difícil eu conseguir, com uma mão, ligar e desligar. Quase impossível. Sendo que esse recurso na Bosch é perfeitamente possível. Outra vantagem que eu achei na Bosch é a saída do cabo. A saída do cabo de energia é lateral. Também achei mais bacana na época. Muita gente fala que ela é mais forte, mas eu não acho. Eu já trabalhei com ela. Eu não acho. A potência, apesar dela ter 20 watts a mais, é irrisória. Não faz diferença. Ilustrando melhor a explicação sobre a base. Vou deixar circulado aqui também no cantinho da Bosch. Apesar de ser muito parecido a regulagem, o da Bosch não funciona. E o da Makita funciona muito bem aqui. Você faz o afrouxamento aqui. Você consegue movimentar a base aqui pela engrenagem perfeitamente. Da Bosch não funciona. Aqui não tem mais mistério. A vantagem da Makita, então, sobre a Bosch que me fez comprar ela, regulagem da base. Hoje, se eu fosse optar pela Bosch, seria pelo botão liga-desliga, que eu acho mais bem posicionado e a saída do cabo de energia. Mas, como eu falei, isso depende da escolha e da opção de cada um, sendo que elas são praticamente idênticas. Passando aqui para os acessórios, ambas as máquinas, tanto a Makita quanto a Bosch, vêm com os mesmos acessórios. Aqui é o guia, você pode usar para corte circular, você pode usar como base, que eu não vou entrar em detalhes. As chaves é praticamente idêntica. A pinça de 6mm e 6.35mm vem nas duas. E esse guia aqui também, também são idênticos nas duas. Hoje, para escolher sobre Makita e Bosch, é apenas uma questão de gosto, ou o que for mais importante para você. Regulagem da base, uma regulagem bem eficiente, que é a da Makita, ou da Bosch, que não é tão eficiente, mas que tem botueira de liga-desliga em uma posição mais favorável, posição que você consegue operar com a mão. E a saída do cabo lateral. Para mim também é uma pequena vantagem. Se a base for um fator determinante, você vai comprar a Makita. Se não for, a Bosch é uma excelente opção. Caramento também de muito boa qualidade. Então pessoal, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de cada um. Quem puder compartilhar e deixar o like no vídeo para a gente, a gente agradece muito. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto